o Ratinho falar que a Anitta não pode tudo, ela pode sim ela tem a carreira dela, é uma mulher é empresária, pronto, tem tanto jogador de futebol que faz isso, de importar modelo e nunca vi um Ratinho falar porra nenhuma Ratinho já não tinha graça depois do posicionamento político perdeu o restinho eu sempre achei ele apelador ok que eu sempre gostei da bagunça e a palhaçada, que a gente gosta, né vamos lembrar aqui, a gente gosta de bagunça e palhaçada mas eu não gosto é o único que salva ali, é o xarafim eu, meu irmão, eu eu, como estava eu, particularmente, eu sempre assisti o Ratinho antigo, antigo, pronto, e eu aqui eu não tinha idade pra ver quando tu passou as primeiras versões mas, ainda assim, meu irmão, eu gostava da palhaçada lá, polêmica, o circo tudo, depois disso eu fiquei, isso é uma coisa Ratinho vai tomar no melhor do teu sinceramente, a pessoa fala que é do povo, mas vai contra o povo literalmente quatro anos atrás era legal assistir o Ratinho eu gostava eu lembro eu lembro eu acho que eu ainda sei de cor que eu, em 2016, assistia eu lembro que segunda-feira 10.000, como sempre terça-feira pronto, eram uns game shows eu lembro que uma vez ele fez um show da idade também e brincadeiras com a plateia as cordas apenas o boteco mas o DNA que começou aqui com contra o Google ficou pra ser ao vivo jornal racional é, as quintas jornal racional e pronto, as sextas-feiras tinha a mais bela empregada do Brasil e tinha o momento dos reencontros as histórias de vida e as histórias que o povo conta que eu adorava acho que a única calculadora do Ratinho é as histórias que o povo conta e eu por exemplo, o DNA acho que a única coisa que pra mim poderia botar DNA ao vivo todo dia mas só que assim olha, por mim sabe o que eu faria? lá na SBT? juntaria juntaria a Cristina Rocha e o Ratinho pra comandar o programa junto literalmente tipo qual que eles acho que seria legal e junta o marcão do povo aquela faz uma a única pessoa desse trio que eu salvaria seria a Cristina Rocha mas ali ia ser o pronto praticamente sim seria a pessoa que teria que segurar tudo porque pelo amor de Deus mas em si botava o povo na TV no ar resolvido o problema da sala da SBT putaria barraco policial será que eles vêm com alguma novidade? não sei